Carlos Henrique lançou, é Jorginho quem aparece por lá, veja. Passou bem na marcação de Washington. Olha Jorginho, a torcida gosta, ele lança. Passou uma bola por Seixas. Chegando ali Carlos Roberto Borges. Jorginho. Ponteiro Robinson. Arriscando de lá, Robinson, que bom chute do ponteiro. Chega o Palmeiras, Carlos Henrique levantou, Cléo. Passou a bola Jorginho, pode fazer, bateu de esquerda. Léo Oliveira. Bom lançamento, Robinson, vai sair o João Marcos. Saiu na hora certa. O negócio é não complicar muito não, hein. Léo Oliveira virando o jogo. É o ponteiro Sabino. Bateu de lá, Senna vai fazer. Pegou o goleiro. Olha a chance outra vez, Senna. Saiu o João Marcos. Cobrança de Carlão para Luiz Pereira. Perivaldo foi lá na área. Luiz Pereira também. É para Carlos Alberto. Aí Seixas, Luiz Pereira batendo. Não pode ser gol. Luiz Pereira. Apanhou o rebote. Bateu. Bola contra o Travessão. E depois bateu o tanto do gol. Está aberto o placar do Morumbi. Luiz Pereira. Camisa 3. Palmeiras 1. Bahia 0. Campeonato Nacional. Jorginho. Penetração de Perivaldo. A posição é boa. Cruzou. Foi a Anéia. Vivo. Boa. Excelente. Muita intuição na penetração de Anéia. E ele tocou o pé na bola. O goleiro tentando a defesa. Bola no poste. E daí para o gol do Bahia. Palmeiras 2. Bahia 0. Morumbi. Jorginho. Boa passagem. Valeu a jogada. Ainda Jorginho. Com chance para o levantamento. Carlos Alberto Seixas. É o terceiro do Palmeiras. Camisa 9 do comandante. Levantamento perfeito de Jorginho. Era para fazer. Palmeiras 3. Bahia 0. No Morumbi. Carlos Henrique atrapalhando. A bola lançada. Opa. Perivaldo penetrou. Pênalti. Marcou. Marcou o juiz. Arnaldo César Coelho. Empurrado o jogador Perivaldo. Jogada clara para mim. Pênalti indiscutível. Definido o Carlos Alberto Seixas. Batendo. É o quarto. 4 para o Palmeiras. 0 para o Bahia no Morumbi. Carlos Alberto Seixas. Camisa 9. Amplia para o time Alviverde. Léo Oliveira lançou. Trabalhou com o Senna. Criando bem ali agora. Cortou Nenê. Bateu o Alberto. Bola espirrou. Está valendo. É. Léo Oliveira. Léo. Perivaldo com Jorginho. Vai arriscar de lá. Jorginho. Pegou o Ronaldo. Perivaldo para a cobrança. Carlão. Carlos Henrique. Carlos Alberto Borges. Batendo de lá. Nossa. O goleiro caiu antes. Ficou torcendo para ver onde ia a bola. Deu sorte nessa. Olha o Luiz Pereira lá. Está complicada esta jogada. Robson pode fazer o gol do Bahia. Perdeu a chance. Nossa Senhora. Que oportunidade. Depois teve Senna na sequência. Não fez porque não quis o Bahia. Um golzinho ali. Não ia resolver. Mas... Sabino. Dá para repetir a renda, por favor, Dudu? 29 milhões, 138 mil e 600 cruzeiros. Atenção. Vai terminar o jogo. Zé Augusto. Washington lançando. A pita Arnaldo César Coelho. Termina o jogo no Morumbi. Excelente segundo tempo do Palmeiras. Palmeiras 4, Bahia 0. Campeonato Nacional 83. Tchau. Tchau. Tchau.